E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog e Craro. E este é o primeiro vídeo que eu faço enquanto uma mulher casada. Olha a minha aliança. Eu tenho um monte de vídeo pra postar aqui. Eu simplesmente esqueci porque saí de Lodmel e tudo mais. Mas postei lá nas redes sociais. Então, pra quem me acompanha por lá, já teve um monte de conteúdo do casamento. Várias coisas. Mas vou postar umas fotos aqui que eu recebi, inclusive, no dia de hoje. Falando em dia de hoje, eu estou aqui pra fazer pra vocês uma releitura, digamos assim, da minha maquiagem do casamento, que não faltou. Foram vocês me pedindo e me perguntando se eu ia fazer a minha maquiagem do casamento aqui. Óbvio que já vou deixar pra vocês saberem que não vai ser nunca exatamente a mesma, porque quem me maquiou foi a maravilhosa da Thaís. E ela é uma maquiadora que tem a técnica dela, tem o jeito dela de fazer. E eu sou uma maquiadora aí, nesse dia. Só uma cliente, graças a Deus. Que também tenho a minha técnica, o meu jeito de fazer. Mas vou reproduzir mais ou menos o que a gente fez, como é que foi. Então, se vocês estão curiosos, vem se tira. Já vou começar falando que acabou o casamento, eu meti a tesoura no cabelo. Já tô com o cabelo bem mais curto, porque, ai, vocês sabem como é que eu sou. E deixa eu prender aqui, já, a minha franja, porque eu também não sei fazer nada com o cabelo na minha cara. Vambora começar essa maquiagem. A Thaís optou por começar o olho primeiro, principalmente porque a gente fez um olho com muita sombra preta, com muito preto, então a gente sabe que é uma coisa que pode ser bem difícil de trabalhar. Então, antes de fazer qualquer coisa no meu rosto, na minha pele, que eu vou fazer junto aqui com vocês, eu vou começar este olho. A minha pele tá limpinha, então eu vou começar passando um corretivo na minha pálpebra. E, assim, não sei, né, qual foi que a Thaís usou. Só porque eu não ia ficar perguntando. Eu contratei ela e a equipe e tudo mais porque eu confiava no trabalho, porque eu vi que o trabalho era incrível e realmente é. Vou falar um pouco pra vocês do casamento também aqui, né, já que a gente tá aqui papiando. Como vocês sabem, eu já comentei com vocês, eu escolhi ter uma maquiadora no dia do meu casamento porque é isso, sabe? Eu queria apenas aproveitar e poder me divertir com quem estivesse comigo. Meu dia da noiva foi num hotel muito chique no Grand Hyatt, aqui no Rio de Janeiro. Tem alguns vídeos, tem algumas coisas e eu vou botar aqui que fotos eu já tenho que eu já recebi. Então, vambora, ó. Passei aqui e aí eu vou começar com a sombra preta. Eu vou usar dessa palheta aqui, ó, da Cenourinha, que é uma sombra bem pigmentada. E assim, falando-se de casamento, se tem uma coisa que é muito importante da gente usar, são produtos que tenham muita durabilidade, que não vai sair, né, à toa, fácil. E a Thaís usou em mim, isso eu sei, que ela usou o Inglot em mim, que é, né, este queridão aqui, que é um delineador bem potente, que é muito incrível, realmente muito profissional e usa bastante, principalmente em maquiagem de noiva, que quer muito preto. Mas eu vou usar ele mais na parte inferior, porque na parte de cima a gente vai esfumar e tudo mais. Então, vamos começar. O meu olho foi um... com bastante recorte, assim, no sentido de ser bem gateado, daquele jeito que eu gosto. E eu prezei muito por uma maquiagem que tinha tudo a ver comigo, sabe? Que eu sei que valoriza o meu olhar e tudo mais, e que tinha a ver com a minha personalidade, né? Então, ó, eu vou pegar aqui já com o pincel chanfradinho, ó, como o preto cai no rosto. Daí, ó, feito isso aqui, ó, essa cagada fica pra depois, a gente limpa depois. Eu vim com um tom de marrom mais escuro, assim, pra começar a esfumar. Eu vou vim com esse aqui, ó. E aí, a ideia é não ser muito expansivo, porque não é pra se tornar um olho pretão, escurão. Então, eu vou vim bem aqui, ó, quase em cima dele, fazendo esse esfumado de vai e vem. E, como eu falei, não sei se foi assim que a Thaís fez, né? Eu, sinceramente, não estava prestando atenção em como ela fez, porque eu só confiei no trabalho dela. Que essa é a intenção de você, né, gente? Contratar uma pessoa que você gosta do trabalho, que você já pesquisou e tudo mais. E aí, eu vou vim com um marrom mais clarinho, que eu vou esfumar tanto isso daqui, quanto aqui um pouco pro meu côncavo, tá? E aí, deixa eu pegar um pincel um pouquinho maior. E aí, eu vou pegar um marrom mais clarinho, mais, pra esse aqui ou esse aqui, talvez misturar os dois, porque isso é uma coisa que a gente faz muito. Quando a gente tá fazendo maquiagem, assim, nas outras pessoas e tudo mais, a gente tende muito a misturar produtos e cores e paletas diferentes. Porque, cara, isso facilita a nossa vida pra gente chegar num tom perfeito pra maquiagem, pro tom de pele da pessoa, né? Então, eu vou fazer isso aqui também. E aí, eu vou pegar pra cá. E aí, só pra isso aqui não ficar vazio, eu peguei bem, bem pouquinho e tô dando essa esfumada aqui. Tipo, pra cá, ele pode ficar um pouquinho mais forte, mas aqui pra frente ele tem que ficar bem suave, bem sutil, bem esfumado. O preto, apesar dele aparecer muito, ele não é a parte mais predominante dessa maquiagem. A gente usou muita sombra marrom e tudo mais. Porque o esfumado tem que ter um negócio bonito de se ver, né, gente? Não tem jeito. Eu vou limpar aqui porque aí a gente já consegue ter uma noção melhor. Vou usar o meu lencinho dos ourcinhos carinhosos que estão aqui pra já limpar aqui. Porque sempre que a gente faz isso, a gente consegue ter uma noção melhor. Então, é muito válido também quando a gente vai fazer maquiagem pra uma festa e tudo mais e que vai usar muita sombra preta e glitter que a gente vai usar, a gente faça isso. A Thaís, lá no Instagram dela, contou um pouco mais do processo dessa maquiagem, tá? Então, vale a pena vocês irem no Instagram da Thaís, tá marcado lá no meu Instagram também, pra que vocês vejam exatamente como foi o processo pra ela mesmo, e toda a criação, todas as inspirações. Tem também do cabelo, e aí cabelo é uma coisa que eu não vou fazer aqui, cabelo não é o meu forte, vocês sabem disso, então vou focar aqui na maquiagem. Mas tá vendo? Esse recorte bem certinho é uma coisa que marcou muito a minha maquiagem em si. Então, a gente fez bem assim, porque é uma coisa que eu gosto muito, e vocês sabem que eu sou da maquiagem marcante, mas eu não queria perder essa coisa de noiva, entendeu? Eu não queria parecer que eu tô fantasiada de noiva, porque é uma coisa que pode acontecer muito. Quando a gente gosta muito de maquiagem diferente, pode acontecer da gente tentar emperequetar muito com muita coisa, e cagar tudo. E aí você ficar com uma cara, tipo, de que não é você ali. E aí não é isso que a gente quer, né? A Thaís usou um glitter em mim, que é bem, tipo, uma asa de borboleta. Mas a gente deixou mais brilhoso depois ainda pra festa, e eu vou fazer essa mudança aqui com vocês. Então, pra agora, eu vou usar esse meu iluminador aqui, ó, da Lovely, que é muito bom, vocês sabem, ele não tem fundo, e a vibe é bem essa mesmo, de um brilho que não tem fundo. E a gente não aplicou em todo o olho aqui, não. A gente aplicou meio que aqui assim, ó, foi uma vibe bem de brilho assim, mas que foi uma coisa um pouco mais sutil. Tipo, tinha o brilho, a gente via o brilho, que é uma coisa que eu gosto, vocês sabem, que me deixa feliz, contente, mas não era só o brilho, né? Ele não era o foco do look. E aí a gente volta aqui dando uma esfumadinha com marronzinho e tudo, pra gente não perder isso. Eu vou fazer aqui o outro lado rapidamente, eu volto pra gente fazer a pele e a gente estagarelar mais um pouquinho. Bom, galera, fiz aqui o outro lado. Aqui na frente eu ainda não selei, porque eu esqueci mesmo. E aí eu vou usar um pozinho compacto mesmo, pra gente poder deixar ele bem bonitinho. Vou pegar um pincelzinho pequenininho, só pra não ter problema de craquelar. E aí agora a gente vai começar essa pele, né? A pele tá limpa aqui. E aí eu vou começar hidratando a minha pele com o meu Mivea Creme mesmo. De novo, não sei os produtos que foram usados exatamente pela Thaís, mas eu tô aqui pra reproduzir a minha maneira, a maquiagem que eu usei no meu casamento. Vamos falar do casamento. Cara, foi muito lindo. Sério, assim, casar é muito bom. Não acredita em quem fala o contrário. É porque se não achar bom, é porque casou errado. É porque não foi uma pessoa que você pode ser você mesmo, sabe? Casar é muito bom, foi muito lindo, muito emocionante, sabe? A cerimônia foi muito legal. A minha cerimônia foi feita pela Paula Tainá, que é da Celebre Sua História. Eu depois vou tentar postar a cerimônia na íntegra aqui. Eu ainda não recebi os vídeos, só as fotos. E depois a festa também. Aí eu posto pra vocês entenderem realmente tudo o que foi. Hoje eu tô aqui só pra gente poder reproduzir esta maquiagem incrível. E aí eu vou usar o Angel Magic da Katarina Hill. O meu está acabando, como vocês podem ver. Mas ele é muito incrível. Vou aplicar aqui no meu rosto todo. Já vou falar que a pele que eu vou fazer aqui é uma pele do jeito que eu gosto de fazer em mim, que eu tenho costume de fazer em mim. E não a pele que a Thaís fez em mim, porque já falei que são técnicas diferentes, pessoas diferentes. E assim, mesmo que eu tente reproduzir a técnica que ela fez em mim, nunca vai ficar a mesma coisa, né, gente? Nós somos pessoas diferentes. Eu quero deixar isso bem frisado aqui, pra que não ache que eu vou copiar simplesmente a maquiagem dela. A pele que a Thaís faz é uma pele mais leve. E eu não sou a pessoa dessa pele, no sentido de eu fazer em mim. Óbvio que a gente conseguiu unir muito bem o meu estilo de maquiagem pro estilo de maquiagem dela. E aí, a gente vai fazer isso aqui. Mais ou menos. Agora que no caso, sou só eu fazendo minha maquiagem. Peguei a base de Bruna Tavares, e eu vou misturar com a da Nina. Vocês sabem que eu gosto muito. Vou pegar o resto da minha da Bruna, ó, que tá vazando aqui na tampa. E aí eu vou vir aqui com o meu pincel sujo, mesmo misturando essas bases. A pele foi bem mais leve, minhas sardinhas apareceram um pouco mais e tudo mais. Mas eu não sei me contentar com isso quando sou eu fazendo, entendeu? Quanto mais reboco máscara em mim, mais eu amo. Então eu vou fazer desse jeitinho. Sempre tomando cuidado aqui, ó. Quando a gente faz o olho primeiro, a gente tem que tomar esses cuidadinhos de fazer, ó, bem, tchan, aqui. E aí depois eu venho com a esponjinha dando mais acabamento. Passar pro pescocinho, que é muito importante. E aí eu vou dar o acabamento com a minha esponjinha. Tenho usado bastante essa daqui da Dalla. Eu tenho gostado bastante dela. E aí eu vou dar todo o acabamento, que eu dou sempre. Tomando esse cuidadinho aqui. Eu usei um cabelo preso, né, na minha cerimônia. Depois eu soltei pra um meio preso, porque é uma coisa que eu gosto, que eu me identifico bastante. Vou botar foto aí do penteado da cerimônia. Ficou muito linda. A granada que eu usei é da minha sogra. E o véu, que não é um véu, é uma mantilha, também é da minha sogra. Pra quem não viu aqui ainda, o meu vestido foi da lá modelista, o da cerimônia. Depois eu troquei de vestido. Vamos lá, vou fazer contorno. Não vou fazer um contorno muito escuro, porque eu não fiz isso na minha cerimônia. E também... Eu acho que quando a gente tá falando de... Uma maquiagem que... Ela tem que tá bonito não só em foto, mas no ao vivo ali, entendeu? Por mais que a gente goste muito de contorno, isso não quer dizer que a gente vai ter que exagerar pra ele aparecer, entende? Ele tem que tá bonito, ele tem que tá aparente. Mas não pode ser pra caramba, porque depois pode ficar horroroso nas fotos, entendeu? A Thaís fez o contorno bem do jeitinho que eu gosto mesmo, mas também, como eu falei, teve muito a pegada dela, e ficou muito legal, ficou bem incrível. E foi muito interessante, assim, ver essa união também, tipo, do estilo das duas, né? Da gente chegar num consenso, até porque eu sei como é que é, assim, já maquiei pessoas que são maquiadoras, e é uma coisa que não é... Não é das mais fáceis, porque a gente sempre quer, obviamente, usar o nosso estilo ali, mas a gente entende que a pessoa entende sobre isso também. Então, a gente quer que a pessoa se enxergue da forma como ela se enxerga, entendeu? Sem ficar uma coisa... Parecendo que simplesmente eu fiz o que eu queria, né? Pra quem está se perguntando, pra quem não viu, o Titia não fez o Rudolph. Exatamente por essa união aí das técnicas, acabei não fazendo. O blush usado foi um blush mais mate, e foi também nessa técnica que eu amo muito, que é de mais lifting. Eu vou usar, gente, dessa palheta aqui, ó, a Face It All, e eu vou usar esse aqui, ó, que ele não é tão vibrante, porque o meu blush, vocês vão conseguir ver aí na foto, que ele não era um blush extremamente vibrante, tá? Ele era um blush ali no meio termo, entendeu? Também não era um blush muito forte. Tipo, você via, obviamente, que tinha um blush ali, até porque quando a gente faz maquiagem no geral, a gente tem que ornar as tonalidades. Então, assim, o meu vestido puxa pra um prata, os meus acessórios eram prata, e tudo que a gente faz, ele tem que ornar ali com o geral. Tipo, o meu olho, ele puxa pra um marrom mais esfriado. Então, tem que ser tudo uma união. E aí, o blush até esvê um pouquinho mais embaixo do que o meu, mas eu vou fazer desse jeito aqui que eu gosto. E aí, vem com a esponjinha aqui, pra gente dar essa esfumadinha. Vamos de iluminador. Não foi um iluminador sem fundo e tal, até porque, gente, muita foto, muito vídeo, às vezes um iluminador que estoura muito, ele estoura na foto e não fica bonito. Então, isso tudo tem que ser pensado. Eu vou usar o da palhetinha da Mari Saad mesmo. A Thaís, eu vi, ela usou aquele magnífico da Dior, que eu não tenho e eu nem tenho costume de usar. Mas foi um brilho que ele... Você vira de lado, ele tá bonito, ele tá espelhado, mas ele não é exagerado. E aí, essa é a pegada aqui também, que eu acho que isso tudo dá uma cara mais noiva na produção, sabe? Do que se a gente simplesmente vem com só tudo que a pessoa gosta também. Porque foi uma coisa que a gente conversou muito sobre, que é a questão de não parecer que tá fantasiada de noiva, sabe? E não parecer que eu simplesmente tava fingindo, escolhendo o básico, fingindo um básico, porque eu era noiva. Que não é pra ser assim, né? A gente faz a maquiagem pra gente transparecer quem a gente é. E isso sempre foi uma coisa muito importante pra mim. E segue sendo. E a Thaís me escutou muito, assim. Eu preciso muito falar do trabalho dela, porque é realmente incrível. É um trabalho que você não tem nem o que dizer sobre o quanto você se sente bem, o quanto você é escutada, o quanto as coisas fluem de uma maneira boa, que você não se estressa, entendeu? É muito bom. Eu tô passando aqui só um pouquinho de corretivo, que nem precisa muito, porque eu já tô com cobertura. Mas quando a gente tá falando de noiva, né? E assim, a Thaís em mim, acredito eu, ela usou criolô, que é bem a prova d'água e tudo mais. E óbvio, vale muito a pena, mas eu não uso em mim no dia a dia, assim, né? Eu faço a minha pele blindada de outra forma. Deixa eu dar uma retocadinha aqui, ó. No iluminator. Isso é uma coisa que a gente faz muito, que é vim dando uma retocada nos produtos. Agora sim, eu vou selar a minha pele. Eu vou usar esse pozinho aqui, ó, da Dalla, que é super, super fininho. Não acho que ele pra noiva e pra usar, assim, como noiva seja o que a gente acaba mais usando, porque às vezes você precisa realmente de um produto que seja mais hidrofóbico, entendeu? Então assim, eu indicaria se você vai fazer a sua maquiagem, se você não quer um pó que você vai gastar fortunas como um da Colbeauty ou um da Criolan, que também é muito bom, eu indico pra vocês usarem o BT Skin Powder, que é muito incrível, muito hidrofóbico e a maquiagem fica maravilhosa. Eu vou usar esse aqui hoje, porque ele tá aqui na minha necessária, eu gosto dele. E aí a gente vai finalizar essa parte aqui com ele. Mas assim, de verdade, não é o que eu indico se você for fazer a sua maquiagem enquanto noiva, tá? Ele é muito bom pra gente fazer uma maquiagem no dia a dia, pra gente fazer uma maquiagem até pra uma festa, mas se você é a noiva, na minha opinião, você precisa de algo ainda mais hidrofóbico e não só algo que te dê um acabamento incrível. Tipo assim, ele dá um acabamento incrível, minha maquiagem dura bastante com ele, mas cara, eu suei muito na minha festa. E assim, o ar ligado no talo, mas você tá lá, se divertindo, pulando pra lá e pra cá. Então acontece muito, gente, de você ficar suada, de você brincar, zoar, ir pra lá e pra cá. Então, eu indico sempre o mais hidrofóbico que tu conseguir de pó, como o da Bruna Tavares. Se você quiser gastar mais dinheiro, como eu falei, o da Colbeauty é muito, muito bom, pra que a sua maquiagem realmente fique ali fixada a noite inteira. E, já vou falar também, não fica pensando muito, principalmente se você é contrator, alguém que faz a sua maquiagem, ah, porque minhas linhas isso, minhas linhas aquilo. Se você não tiver feito um Botox, não existe santo que segure tuas linhas completamente no lugar. Porque se elas existem, se elas estão ali, o seu casamento, provavelmente, vai ser o momento que você vai ser mais expressivo na tua vida. Você vai falar com todo mundo, você vai gritar, brincar, dançar muito. Então, nem pensa muito nisso, não se foca muito nessas coisas, porque, senão, o sofrimento vem. A maquiagem sempre tem uma técnica muito incrível, muito maravilhosa, mas, as coisas podem marcar, as linhas podem marcar. Então, não tem muito o que se fazer. Eu vou deixar isso aqui fazer um efeitinho, e aí, eu volto pra tirar, gente, retocar esses produtos aqui. E aí, depois eu fazer tanto a parte de baixo, quanto a incrementação que a gente fez pra festa. Aí, olha, tive que ligar o ar, então, pode ser que vocês escutem um zumbidinho no fundo, mas, vamos tirar aqui todo esse pó. Eu vou usar o meu de Bruna Tavares, tá, gente? E aí, vou pegar aqui o meu pincelzinho de sempre. Vou já tirar aqui. Ai, nem falei pra vocês, mas Thaís me chamou para ser modelo do curso dela e eu serei. A gente vai filmar no dia 17 desse mês agora. E eu vou pra São Paulo também esse mês, no dia 5, fazer um bate e volta que a Catarina e Rio me chamou para a festa de aniversário da marca. Estou muito feliz pelo convite. E aí, vou também, vou tentar mostrar tudo pra vocês lá pelo Instagram, ok? Pelas redes sociais. Vamos lá, retocar esse contorninho aqui e aí vou usar também o da paleta da Mari Saad. Vou usar o tom mais clarinho. Como eu falei pra vocês, a ideia não é uma maquiagem extremamente marcada no contorno. Eu gosto? Eu gosto. Acho que fica bonito? Sim. Mas a gente está falando de uma maquiagem noiva e eu estou reproduzindo razoavelmente a minha maquiagem que eu usei no meu casamento, né? Vou pegar o mesmo blushzinho com esse pincelzinho aqui, tirar o excesso e vou dar essas batidinhas aqui. Eu gosto bastante de blush, então pra mim nunca é um problema, mas de novo, no casamento ninguém quer ficar o patati patatá. Então, com um cuidadinho, sempre deixando tudo muito esfumado. Isso é muito importante. Por quê? Mesmo que você goste, ah, eu gosto de muito blush, eu gosto de blush exageradaço. Tudo bem, exagera teu blush, tá ligado? Mas, foca no acabamento, porque acabamento da maquiagem, ele vai ser tudo. É ele que vai determinar se aquele blush está parecendo exagerado e feio, ou se ele está só um blush forte porque você gosta, mas não está feio, não está aquela coisa que você olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo na cara do ser humano? Vou fazer o contorno no meu nariz aqui agora e aí o contorno do nariz, mesma situação. Por mais que você goste muito, foca no acabamento, ele não é pra ser uma coisa muito forte, mas se você gosta, ele tem que estar presente. E aí, no meu caso, eu gosto, eu faço assim. E aí, gente, a minha pele é basicamente essa e aí eu fiz pro casamento uma soap brow, uma maquiagem estilo soap brow. Só que a Thaís, ela não faz o jeito que eu faço com o sabonete, ela usa um produto específico que eu nem tenho, inclusive. E eu vou usar esse da Mari Saad, que é o de sobrancelha também, que o meu coitado está no estado declarável já. E eu comecei a usar ele de um jeito, gente, que pra mim está funcionando muito pra deixar ela mais no lugar, do jeito que eu gosto. Eu passo ele bem assim, dou uma ensopadinha, volto a minha sobrancelha desse jeito aqui, ó, pra pegar em todos os meus fios, sabe? E aí sim, eu pego mais um pouquinho de produto antes que seque, porque ele seca rápido, e venho penteando. É que minha sobrancelha tá um pouco suja de base, né, gente? Porque eu não tomei esse cuidado, mas não tem problema. Ó, eu gosto dela deitadinha assim, mas bem coladinha, ó. Tá vendo como ele fica mais no lugar? E eu fiz a minha sobrancelha mais ou menos assim, aí a Thaís deu umas preenchidas e algumas falhas que ficam, porque quando a gente joga pra cima isso tende a acontecer um pouco mesmo, mas no meu caso aqui eu vou deixar desse jeitinho mesmo, porque não tô vendo nenhum tipo de falha que precise corrigir. Agora, se você é uma pessoa que tem muita falinha e tudo mais, eu optaria, se fosse você, por pegar um pincel bem fininho, chanfradinho assim, e dar aquela preenchidinha bem fio a fio se você gosta desse tipo de sobrancelha. Eu, sinceramente, acho que fica mais bonito quando se tem muito pelo, como eu tenho, por exemplo, porque pouco custa pra ficar aquela sobrancelha muito exagerada. E assim, eu sei que a Thaís nunca faria isso, porque nem é o estilo da maquiagem dela, mas pode acontecer, né? Eu sei que tem gente que gosta, se você gosta, tudo bem, mas no meu caso eu gosto muito dela sim e eu também não queria que ela ficasse um soapy brow extremamente arrepiada, assim, apesar de eu achar super lindo. Eu não queria isso no meu casamento. Vou usar aqui agora pra fazer a parte de baixo o inglote que eu tinha mostrado pra vocês, pra gente poder entrar nessa parte, que é a parte mais chatinha, tá? Eu vou pegar um pincelzinho, esse não tá tão fino mais, tá? Mas nesse estilo aqui, vou pegar um cadinho do inglote, o meu tá um pouquinho seco, vou botar na tampa e eu vou diluir com a minha própria blindagem, tá? Você pode diluir com diluidores normais e tudo mais, é porque o meu não tá aqui, tá no meu kit de cliente, mas esse é um dos melhores produtos, inclusive pra você passar na linha d'água e tudo mais. Então eu já vou passar ele na minha linha d'água agora que ele tá mais molhadinho, tá? E aí isso dá uma ajudada, ele é ótimo, isso aqui é muito à prova d'água e aí agora que você vem também dando essa sujadinha aqui pra baixo pra depois selar ele, porque por mais à prova d'água que ele seja e ele seque, é bom que a gente sele o nosso produto porque isso vai garantir sempre mais durabilidade. E aí, essa é a hora que a gente deixa essa parte aqui também mais pretinha e liga os dois, mas primeiro a gente foca aqui embaixo, tá? Cuidado pra não deixar esses espacinhos aqui. E aí eu venho com um pincel bem pequenininho com a mesma sombra preta pra selar ele. Tira o excesso que a gente não quer sujar tudo de preto e aí já vem dando a esfumadinha. E aí agora que eu fiz isso daqui que eu selei e que eu tô um pouco mais segura, eu posso vir com o meu pretinho pra cá, ó, pra deixar ainda mais recortadinho, tá vendo? Ó, vou vir com aquele marrom mais escurinho só pra gente dar acabamento. Aqui não tem acabamento, porque a ideia é ser mais recortado. E aí vamos para o fatídico cat eye interno. É, gata, é. A gente dá trabalho pra maquiadora, entendeu? E aí eu vou pegar aqui o inglote, vou pegar um pincel bem pequenininho e vou fazer bem aqui primeiro. E assim, não foi um cat eye grandão exagerado, não. Ele foi contido aqui, tá? E tem o acabamento pra cá. bem fininho só pra gente dar o acabamento. Eu vou vir com o cadinho do meu pó mesmo só pra dar essa chablausada aqui, essa consertadinha aqui. E aqui só pra deixar o recorte mais aparente. Essa é a pegada, gente. Não é pra ser exagerado, não é pra ser gigantesco, nada disso. Ó, gente, essa é a maquiagem da cerimônia. Eu vou fazer o outro lado rapidinho pra vir passar o batom com vocês e aí eu mostro quais foram as alterações que fizemos pra festa em si, pra eu ficar com mais cara de festa, mais cara de Letícia ainda. Finalizado aqui a maquiagem dos olhos, essa foi mais ou menos a maquiagem da festa, né? Vamos para o batom. E aí, sempre é uma mistura, com uma outra mistura, com uma outra mistura. E foi um batom tipo nude rosado, na verdade. Mas eu vou falar pra vocês que eu nem sei se eu tenho aqui. Eu vou usar esse lápis aqui da Kiss New York, que é o nude rosê. A minha boca eu pedi pra preservar mais ou menos como ela é, só que aumentar. É tipo a boca de boneca, do jeito que eu gosto de fazer. Como que isso é difícil de falar e fazer, hein, gente? É verdade, uma enxinhadinha no lápis mesmo. O batom tava mais claro, mas é tipo mais ou menos isso. Tá a ideia? E assim, o bom desse tipo de olho também é que a gente pode fazer, gente, o batom que quiser, de acordo com o que combina, com o que você tá usando, com o que você gosta, né? Porque a minha vibe sempre foi tentar fazer uma coisa mais atemporal, digamos assim. Tipo, que eu goste, que tenha a minha cara, mas que não fique tão datado assim, né? E aí eu vou passar esse batom asnude aqui, também da Ruby Kisses. Ele é as amarronzado, só pra gente dar uma esfumada. Mas o meu batom foi mais rosado, tá? É porque eu não tô com nenhum assim, nesse estilo aqui perto. O meio foi mais clarinho mesmo. E aí uma ideia, uma coisa que você pode sempre fazer, é dar essa misturada, né? Tipo, vem aqui com um pouquinho de lápis, pra deixar ele mais rosadinho. Foi uma mistureva de batons, como sempre, que a gente faz, que a gente gosta. E eu vim com um cadinho de nada de corretinho aqui, não é? Pra deixar mais clarinho. Não foi exatamente isso, né? O batom era diferente, mas também é um batom que eu gosto, assim, é mais ou menos essa vibe. Ele ficou um pouquinho mais rosadinho, tá? Ah, faltaram os cílios, né? Tô aqui achando que, nossa, acabou. A ideia de cílio que a gente usou foi um cílio de cantinho. A Thaís usou, na verdade, dois cílios em mim, desses de cantinho. Um mais na pontinha ainda, pra deixar mais cheio. Eu vou usar esse daqui, que eu gosto muito, que é da She Glam, porque eu gosto desse tipo de cílio mesmo. Eu não vou botar dois aqui, que eu acho que não tem muita necessidade. No caso, porque eu tô fazendo essa maquiagem aqui, mas pra mostrar pra vocês. Ih, faltou a máscara. Mas, assim, óbvio que, quando se trata de uma maquiagem pra noiva e tudo mais, daí eu acho que, sim, vale muito a pena, tá? É porque, no meu caso aqui, eu tô representando pra vocês o que foi feito, digamos assim. Como eu falei, a Thaís postou bastante desse processo, né? Tanto da maquiagem, quanto da esfolha e do cabelo. Então, vale muito a pena vocês irem no Instagram dela. No meu também, tem vários posts compartilhados, assim, que a gente fez junto, né? Vocês conseguem ver a maquiagem bem de pertinho. E aí, ó, bastante máscara de cílio. Ideal que seja uma máscara de cílio à prova d'água, porque a gente tá falando de uma noiva e não adianta falar Ah, porque eu não vou chorar. Para, para de ser insensível. A gente sempre chora. Ah, não sei, minha filha, que você esteja casando, obrigada. E realmente é outra questão. Talvez você chore de raiva. Mas, né, o que eu quero dizer é que é uma coisa muito emocionante, que a gente chora mesmo, que a gente se emociona muito. Então, máscara sempre é a prova d'água, tá? E você não quer chorar e ficar aquela marca da tua máscara aqui. E aí, o cílio bem empinadinho, que dá outra cara, né? Obviamente, com mais um no cantinho da outra cara ainda, mas tchan, mas como eu falei, não vou fazer isso no dia de hoje, tá? Porque assim, eu tô gravando essa maquiagem aqui para vocês para ficar em casa, tá? Eu tô só gravando para vocês mesmo, que vocês me pediram muito para mostrar como é que foi a minha maquiagem, para eu tentar reproduzir a maquiagem que foi feita no meu casamento. Então, eu tô aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que ela foi. Deixa eu pegar de novo aqui meu englotezinho, para dar esse acabamento aqui, que a gente não pode ficar com o cílio com marca. E aí, nessa hora, que a gente vai dando mais acabamentos, entendeu? E essa é mais ou menos a minha maquiagem da cerimônia. Para a festa, a gente adicionou pedrinhas aqui. Foi bem aqui, fazendo um recortezinho e aqui embaixo também. E aí, eu tenho, obviamente, pedrinhas, porque vocês sabem que eu sou a louca das pedrinhas. E a gente escolheu pelo modelo que não é furta-cor, porque eu achei que ia ficar mais elegante na maquiagem. Foram pedrinhas que não foram nem muito grandes, nem muito pequenas. Tipo essas aqui, assim, mais ou menos. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas eu vou colar aqui. E aí, teve mais brilho antes. Vou pegar uma zinha de borboleta, que é essa daqui, ó. Esse meu, no caso, ele é meio furta-cor, mas é o que eu tenho aqui comigo agora. A gente usou um mais branquinho com mais cara de noiva mesmo. Mas esse fica muito lindo também. E aí, você não necessariamente precisa aplicar com cola. No nosso caso, a gente usou o dedinho com o fixadorzinho aqui, ó. Tchá, 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 tchá. E o brilho. E aí veio, ó. Vai ficar mais esfumadinho. E aí, teve mais essa chablausada de brilho, tá vendo? Pra festa. Óbvio que você não necessariamente precisa mudar a tua maquiagem pra festa nem nada disso. Mas no meu caso, como eu mudei o meu vestido, eu senti essa necessidade de dar uma mudada na maquiagem, de dar um chablau a mais de brilho, de pedrinha e tudo mais pra poder ficar com cara de festas e curtições, entendeu? Você pode aplicar esse brilhinho com o dedo, tá, gente? Mas é porque eu sou uma pessoa que eu tenho unhas. Então no meu caso, eu vou com pincéis. Vamos lá. Vou colar primeiro esse daqui e a gente fez esse recortezinho aqui com as pedrinhas bem coladinhas. Umas nas outras, tá? Que dá um chablau a mais. Eu acho até que essa aqui foi um pouco grande, na verdade, comparado com o que a Thaís usou. E aí, aqui também. Essa pedra aqui a gente cola bem olhando bem pra frente aqui, ó. Ela é bem aqui assim só, pra você colar logo acima do côncavo, né? Num recortezinho mesmo, bem grudadinho. E aí, eu vou pegar umas menorzinhas pra botar em cima, que acho que vai ficar mais delicadinho. Acho que a que ela usou foi menorzinha, assim. Mas eu até gosto dessa ideia de botar pedras maiores e menores. E assim, eu gosto muito dessa ideia de pedrinha também, porque é uma alteração que você consegue fazer que não é uma alteração extremamente demorada. Ela é chatinha, é chatinha, porque pedrinha é sempre um negócio um pouco chatinho, mas não é uma alteração extremamente demorada, assim, que você vai ficar, tipo, três dias e três noites colando aqui, entendeu? Então, é uma coisa que você consegue fazer ali, caso você esteja fazendo sua própria maquiagem, entendeu? Que você consegue fazer numa boa, sem sofrer demais. E é isso, gente. Olha, essa foi a maquiagem da festa. Obviamente, com as ressalvas de eu estar reproduzindo a maquiagem que a Thaís fez em mim. E a Thaís, obviamente, tem o jeito dela que faz a maquiagem. Obviamente, com a técnica dela que levou ela até onde ela está, maravilhosa, sem defeitos. E eu, com o meu estilo, reproduzindo a make que ela fez em mim pro meu casamento. Eu não paro nunca de colar pedra, né? É, desculpa, eu sei. A Thaís, ela soube o momento de parar e eu não sei. Mas essa é mais ou menos a vibe, né? Obviamente, como eu falei, foi o meu estilo. E aí, eu vou deixar assim pra vocês poderem ver essa diferença mesmo. Essa foi a maquiagem da cerimônia e aí ficou desse jeitinho. E essa foi a minha maquiagem da festa. Que já tinha mais brilho, que já tinha um pouco mais, né? Desse meu estilo um pouco mais extravagante e que eu gosto muito também dessa ideia, como eu falei, de fazer essas mudanças, de mudar o estilo da maquiagem, a proposta, né? um pouco pra ficar uma vibe mais festiva. Óbvio que isso não é nenhuma obrigatoriedade. Mas vim aqui mostrar pra vocês como que foi mais ou menos a minha maquiagem. Como eu disse, se vocês quiserem saber mais sobre como a Thaís fez, que foi a pessoa que fez minha maquiagem, corre lá pro Instagram, tá bom? No meu tem bastante detalhes dessa maquiagem e no dela também. Como eu falei, tem posts colaborativos. No TikTok também eu postei, se vocês quiserem me seguir lá, também tem vários outros conteúdos. E é isso, gente. Olha, eu agora vou me... que hoje eu estou gravando em pleno sábado pra vocês. Mas eu volto no próximo vídeo com resenhas dessa vez. Hoje vocês fiquem com essa reprodução da minha maquiagem do casamento. Espero que vocês tenham gostado. Me seguem aqui nas redes sociais que eu tô soltando o dedo em foto lá. E é isso. Beijo!